Sabaquena Que a gente nunca esquece Que de vez em quando a gente para e lembra Quando fecha os olhos, coração padece Chora, se distece, que chega a dar pé É futuro e você diz que é passado Mas qualquer um vê-las que está na presença Não consegue alguém que fique do outro lado Quando está ao lado da sua presença Aquela pessoa que você mais ama E tanto perto da sua coincidência Já gostei de muita gente nessa vida Mas somente hoje veio a diferença Você foi amor logo à primeira vista Pena que não tinha muita experiência Se eu pudesse voltar em algum passado Tomava cuidado com mais clareza Corrigia tudo que fiz de errado Ponto e perrogado não é rei de Deus Meu futuro, meu presente e meu passado Conjugava tudo só na PNT Meu raqueiro pulou Se gravou João Galdinho Desde aquele dia que te me indicou E fiquei pensando se era verdade Você no mesmo local que eu estava Só que era destino Mas ele fez Seu rosto parado ali na minha mente Não me dava chance de pensar em nada Você me olhava percebendo tudo Quanto mais surgia, mais me enganava Amor desse jeito, uma brincadeira Se fosse, te juro, eu não te ia amar Amor desse jeito, não é brincadeira Se fosse, te juro, eu não te ia amar Ei, meu patro de olho Eu trabalho, eu desci na boiada Isso é rei de ouro e minha paz é crida É ração dos campeões, é produzida pela do ronso É meu ronso Alô meu raqueiro, perto da lotada O meu raqueiro, perto da lua É o sol da roqueira Dei, tei, 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 paixão É o meu raqueiro, perto da lua O sol da roqueira Tinha o sol da roqueira